Oi meninas, tudo bem com vocês? Voltei aqui para mais um vídeo aqui para o meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês mais uma conquista que graças a Deus eu consegui. Eu falei para vocês sobre minhas panelas, não sei se eu comentei, mas estou aqui comentando com vocês sobre o meu jogo de panela. Gente, só que eu não fiz a resenha da panela tirando da caixa, do embrulho, porque eu acho que é muita coisa e o vídeo fica longo. Então eu vou mostrar para vocês o meu jogo de panela e hoje eu fui na cidade, fui comprar algumas coisinhas para mim. Se empenha, mas graças a Deus estou aqui por mais uma conquista que é o meu jogo de panela. Eu vou mostrar aqui para vocês. Gente, a panela, olha, eu tive que jogar meus rims em cima da mesa para comprar esse jogo de panela. mas um dia eu disse para mim que um dia se eu conseguisse um jogo de panela bom, que fosse isso, 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 e se tivesse um monte de coisas que ela fosse funcionar realmente, eu iria comprar e não iria ver o preço do jogo da panela. Porque, gente, a gente compra esse fogão de vidro em cima, então as panelas ficam todas velhas, ficam todas todas em cima do fogão. Mas aí eu pensei, ah, não, gente, eu mereço um jogo de panela, né? Todas as mulheres merecem uma coisa boa na sua casa para trabalhar, porque, igual eu falo, a cozinha é um lugar que tem que ser funcional para você trabalhar. E eu fiquei muito feliz, estou bem com o meu jogo de panela, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, gente, eu vou mostrar assim, porque esse jogo de panela, ele é pesado. Pesado, olha, eu já peguei meio, né, no impulso. Ele é pesado mesmo. Olha que, né, a design bonito da tampa da panela, gente, olha, né, de vidro aqui. E eu queria essa cor mesmo, né, ó, meio bronze. Tinha vermelho com preto, mas eu não sou chegada ao vermelho. E por dentro ela é preta, olha, gente. Tem umas pintinhas aqui meio douradas. Mas, estou amando o meu jogo de panela, né? Eu fiz a cura da panela, disse que tem que fazer a cura da panela. Então, eu fiz a cura da panela e já usei uma panela que está ali no meu fogão, né? Que vem em dois, três, quatro e uma que está no fogão, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, ó o design da panela. Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Gente, como que fica o design da panela em cima do fogão, né? Ficou bom mesmo, ficou ótimo, né? E fica assim, você faz a comida, você tem que tirar logo as panelas. Porque com as panelas feias em cima do fogão, para mim, me incomoda a panela feia em cima do fogão. Aí eu falava assim, ai, gente, tem que tirar as panelas para lavar. Pegava, tirava toda a comida da panela e lavava as panelas, colocava para escorrer para depois. Guarda, que luta, né? Então, eu amei, estou amando o meu joguinho de panela, gente. Igual eu falei para vocês, tinha que fazer a cura da panela. Porque diz que você fazendo a cura da panela, a panela, ela dura mais, né? Ela dura mais a panela. Então, gente, aí eu também fui, comprei esses brinquinhos, ó, minha gracinha. Comprei, tem um pretinho, né? Aqui, ó, paguei R$3,00 nesse brinco. Que hoje eu fui em Aruxá, comprei também, pra ver, gente. E comprei essa coisinha aqui, ó, né? Meio bejizinho, sei lá. Mas paguei R$3,00, menina. E comprei um batom, né? Comprei esse batonzinho aqui, que eu gostei muito, tá bom? E, meninas, tem que também se cuidar um pouco também, né? Não é só cuidar só da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa. Porque ninguém vai aguentar, né, viver a função de casa. Nem a mulher maravilha, né? Se for uma mulher maravilha, vive em função de casa. A mulher também, a gente também, temos que se cuidar também. Dependente do que for, né? Então, meninas, eu, aqui minhas panelas, ó. Tem uma grandona, olha. Eu, voltando aqui, falar das panelas. Que pesada. Nossa. Tem a de arroz, tem... Não, a de arroz eu já usei. Tem essa aqui, ó. Né? Tem essa e tem essa... Olha, o tamanho disso. Tá pesada, eu não consegui nem levantar, olha. Aí eu não consigo. Pesada mesmo. Aí eu... Eu falei, pro mim mesmo. Ao dia que eu tiver oportunidade de eu achar uma boa panela... E eu estou gostando mesmo da panela, porque eu já usei a panela, o arroz ficou soltinho. E não vai óleo, né? Usa-se mínimo e mínimo de óleo, gente. Depois eu vou fazer algumas coisas nelas e vou mostrar pra vocês aqui no meu canal. Tá bom? Então, meninas, eu vou ficando por aqui. Tá bom? Muito obrigada. E eu volto a falar com vocês. Beijo e até o próximo vídeo aqui para o meu canal. Tá bom, meninas? Fica com Deus. Tchau! Tchau!